Ah, é para me falar? Com quem? Com todo mundo, a turma de Salve Cedro, o grupo, com todo mundo. Ah, tá bom, começa novo. Tá todo mundo assistindo, a turma do grupo dos filhos, a Elayne de Portugal lá. Eu sei. Tá todo mundo assistindo, a Rejane, tá todo mundo assistindo. Olá, Rejane, beijo, beijo, viu? Dá um beijo para sua mãe. E aí, avisar para vocês que a Elayne está em Portugal. E para as meninas lá de também, de Fernando Noronha, que elas gostam muito da Elayne. E para avisar para elas que ela está em Portugal depois, ela dá o telefone aí, o que é o quê. E aí vocês ligam. Ela liga para vocês também. E eu não vou porque eu não tenho, não é que eu não tenho condição, não tem mesmo. Não é porque eu não aguento mais, depois de nove horas de avião, eu não aguento. É, depois de hoje, né? Eu não aguento mais. Então, mas se eu pudesse também, eu não sentaria lá. A minha vontade era de estar aí com vocês, que é mais pena. A Elayne disse que vai comigo. E ela vai também visitar a Elayne. Mas ela está bem, está linda, ela está bem arrumando, já está arrumando as papeladas dela lá. Ela vai abrir uma firma de, uma empresa de empregados, né? Ela vai ser a chefe. Então, o menino meu também vai, mais tarde ele vai. Agora, se o outro quiser ir também, aí eu não sei, né? Porque o Gugu é meio atrapalhado, o Gabriel é meio atrapalhado. E eu estou com saudade de você, da sua mãe, da Maria Paz. Fala que manda um abraço, um beijo, um saludo a ela. Com a paz do Senhor. Fala que eu estou feliz com tudo. Estou feliz com ela, com todo mundo. E se Deus quiser que eu sei que Deus é bom e quer, eu já vou aí. Porque eu vou ter uma promessa de Deus de voltar aí. Porque Deus cumpre o que você pede. E aí, dá lembrança a todos, Lelequim, Lelequim, meus sobrinhos, todos, meus netos daí. E a Maria, Maria Paz. Fala que eu estou com saudade dela, daquele banho lá em Noronha. Estou com saudade. E aquela moça linda que parece uma princesa, a sua filha, que tem aquele menino bonito. Fala para ela voltar para a igreja, porque ela me perguntou. Tia, por que o meu restaurante fechou e não abre para ninguém? Daí eu falei, porque você saiu da igreja. Aí, volte para a igreja, para você ver se Deus não vai abrir as pontas e o caminho. O filho dela é lindo. Ela é uma moça, meu pai. Lindo. Então, saudações, beijo para todo mundo. Abraço, amostra, sobrando. E a minha vontade de me morar aí com vocês. Mas só Deus aqui sabe. Salão. É, Deus sabe todas as coisas. Amém. E eu, quando eu fico outra vez, aí eu ligo de novo. Está certo. Tchau, Deus abençoe, dá lembrança a todo mundo aí. Amém. Amém. Com a cozinha. Amém. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Amém.